A gente principal é o inicial C, o Serviço de Informação Maquiquit, for arma para a Ema Civil, Cairia Fatin, Karok e Alurumata, mas se o consumo de alcoóol, o condição de lano, também se a Ema Balum comunica para a parte do Serviço de Informação Polícia, onde a atuação prende arma com o Serviço de Informação Polícia. Mas bem, a equipa do Serviço de Informação Polícia prende arma, a gente refere a cor e coopera, não é o desentendimento da equipa do Serviço de Informação Polícia, nem a equipa refere a evidência, apresenta para a Polícia e Departamento de Investigação Criminal Nacional o de ralo-identificação. Comandante Penetelho, município dele, o superintendente C, Fernando Gomes, parte comando o processo a gente, ou rigoroso. Não é o comando, comando o processo a gente, ou rigoroso, se pode medir a medida de ser sério para membros de todos os ralos. A gente tem que fazer a polícia, só tem que fazer a polícia, mas não é o mesmo. A gente tem que fazer a polícia, tem que fazer a polícia, a polícia é forte, só tem que fazer a polícia. No prato, nem a polícia, tem que fazer a polícia. a ver dias mandatos e menos considera que o agente inicial CNB for arma em civil, categoria crime ou não, não é comando tem que processar a lei. Mas a gente se vê que era uma medida preventiva e o agente de cair em seguida. Quando a gente tem um crime que ocorre, a gente não sabe. A gente não tem que ser inteligente. A gente tem que ser um serviço para depois, se a gente não tem que ser um crime que acontece. Agora, a inteligência é uma grande luta, e depois, o que a gente vai fazer é que a gente não vai cometer crime de porta de arma sem autorização. Quanto mais não é tiro, então é o uso de arma sem autorização. Desentendimento entre membro polícia círia e afato em Carroque e Lorumata, resulta membro de retancar que é Ibon, também retancar que o russi agente principal. Não é da UNE, a gente refere, presta uma declaração e recomenda o geral Peneteli ou de reindecisão o si comandante geral Peneteli. João Carlos Gémen